Esta pegando fogo bicho! Quer ficar ligado nas notícias que nem o mano beicão? Acesse o topbuzz.com, link na descrição! Fala galera aqui falando no beicon, eu sei que esta entrando mais um vídeo de arco no canal pra vocês galera. E aí galera, beleza! Vamos começar, vai 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 vai! Arco Cap The Wild Galera, é o seguinte, vamos colocar a máquina aqui Temos que setar Ih, rapaz, pera aí Bom, no vídeo do Dex a gente parou na Wave 9 Ia pra 9, então Vou colocar a Wave 9 aqui Ó o cara O contador não saiu não Não saiu, cara O contador aqui não Deve ter mexido E quando você colocou lá, deve ter resultado uma coisa Cara, vai dar merda Ah, o que? O que tá acontecendo? Mano, o controle aqui Ele bugou, cara Ele bugou Olha aqui, vem cá pra você ver Será que é porque não tá na range da base? Talvez, pera aí Vou ter que colocar um pouquinho mais pra trás Vamos ver Não, sempre eu colocar lá E aí os bichos Vão cair lá embaixo Olha aí, olha o tempo Não tá começando Ah, isso aí é lá no Ine Tem que mexer no Ine Você deve ter mexido em alguma coisa Ah, tá Ai, meu Deus Tira, tira Não, não pode deixar Não vai acontecer nada Por que que spawnou o Wave, cara? Tá de 5 segundos Que loucura é essa? É, então Quando eu fiz a primeira vez Que eu testei Também foi 5 segundos Não tinha tempo Mata esses bichos aí Só pra ver Beleza Ah Galera, o mod ficou louco Eu acho que vai ter que acertar na Ine Isso aí Pois é, o mod ficou louco Olha, tá dando só 5 segundos Tira, tira, tira Para de farmar aqui Mostra, tá dando só 5 segundos Pera aí Bom, galera É o seguinte O contador tá bichado aqui A gente vai fazer manualmente Quando tiver o despertador do Dex tocar ali A gente vai botar aqui Porque ela tá sempre resetando com 5 segundos Daí a gente vai começar a Vai começar a spawnar Até eles arrumarem Ou a gente descobriu o que que causou isso, galera Porque a gente não sabe o que que foi Tava funcionando normal Ou a gente logou e não tava São as maldições Bom, já tá contando o tempo aí? Tá contando 5 minutos e 33 Não sei se ele vai apitar Mas eu coloquei Tá, não tem importância Vamos no temporizador aqui Pega a carne aqui Já peguei carne Já liguei as fogueiras Liga as fornalhas lá Tá ligado as fornalhas Ok Faz aqui, boteibo aí Vou fazer Talvez tenha Se deter esse mod Vai saber Depois nós temos que tirar e testar Ah, pode ser, hein Pode ser Depois nós temos que tirar e testar Pra ver Boteibo, que boteibo Mano, por que eu tô tão pesado, cara? Pera aí se você pegou pelt É, não, é porque eu não tenho peso mesmo Quanto tempo tem, mano? 4,56 Ah, não vai dar pra ir buscar metal, não? Mas não Não vai dar, não? Não, mas tem metal aqui, cara Tem bastante Então de cimento Deu prazer Não, mas... Ai, meu Deus! O que foi? Tive um leve Uma leve queda Ai, meu Deus Troodon, Troodon Sai de perto Cara, a gente tem que derrubar o Raptor, então Tem Raptor Vou ver se eu consigo levar o Raptor aí pra cima O que é do Raptor que tá aqui embaixo? Não, não vai dar tempo de tomar agora, mano Tá doidão? Se tiver aqui, vou dar Na verdade, dá pra deixar derrubado Aí já era Deixa eu chegar e jogar aqui Já era Tem trike também Tá bom Tá feito aqui É um trike level 76 E o outro é Tem que ser esse aqui mesmo Tá Pera aí, deixa eu Tenho que pegar a narcótica que tá aí É porque você não tem peso, provavelmente A gente jogou um trago pra pegar a fruta A chimberry e tudo, mano Meu Deus do céu Vai, 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 vai A hora que tiver faltando 10 segundos Você me avisa Tá, 3,50 Ok Ai, meu Deus Onde tá ali no buraco aqui? Eu tenho que reparar meu flash, cara Você já conseguiu reparar o seu? Já É metal sem queimar, mano Que eu tava falando Não é esse aqui não Não, tem Tem metal sem queimar também Já coloquei lá Tem 300 Ah, é? Uhum Ahn Steamberry Pegar Steamberry, mano Você tem aí? Tenho Nada Vou tentar pegar na mão ali Não veio nada Ah, eu tô pegando aqui, então Vou pegar essa calça aqui também Isso aqui não vai dourar nada Ahn Vem cá Vou colocar 50 aqui na Aqui botei Tá Ah não, na verdade eu tenho sim Ah lá Narcótico Vem cá Narcótico aqui 2 minutos e 50 Carne estragada Tenho carne estragada Beleza Cadê equipa? Beleza Cadê os bichos? Fiz bicho Tá ali embaixo Já fiz flash aqui Dá um pouco aí Deixa eu ver quando é isso que eu fiz 2 minutos e 12 Vou dividir metade Tá Pega aí Pega aí Vamo lá 2 minutos e 12 Talvez depois dá tempo de roubar Vamo ver Tem que dar Tem que tentar separar eles 1 minutos e 55 Tá, eu tinha um do lado do outro Ah, tá ali Vai Tem que tentar separar Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Não atira Não atira E aí Tem que separar o outro aí Puxa ele e você aí Tentando Ele não vem Aí, tá vindo Aí Poxa Será que começou a deslizar? Meu Deus Fui lançado lá de cima Fui lançado lá de cima É porque tem que acertar nas costas Dele Porque senão não conta, né Quer que você tenha derrubar esse aqui também? Não, só esse aqui tá bom Não sei nem se a gente vai ter flecha pra 1 minuto 1 minuto Meu Deus Não vai dar tempo de roubar, não Pior que agora eles não estão parando de seguir, mano Meu Deus Que miséria Não acerta Se tira nele aqui, velho Então O outro tá me seguindo, né Live ele pago Aí já era Tá lá atrás Deixei ele lá pra trás 40 segundos Beleza Caiu Caiu Nossa, caiu rápido Bom, pode deixar ele caído aí Vambora lá O outro tá vindo O outro tá vindo O outro tá vindo? Quer derrubar os dois? Não, 27 segundos Vai, vai, vai Já era Já era Já era Peguei Você pegou carne? Peguei 9, cara Eu tenho pouco chimber, mano Vai, deixa eu botar o contador pra rodar aqui 17 segundos Não, já foi, mano Já foi Já foi, cara Já botei Ah, meu Deus Tem carne Tem carne Deixei Meu Deus Deixa eu cagar minha escopeta aqui Aí, ó Tá vendo? Toma Tira de escopeta na cara Toma Para de apitar Para de apitar Meu Deus do céu Eu tô matando Ai, tem um saco me batendo Meu Deus Ai Eu tô preso Me Deixei Ai, bota a lança Eu só tô batendo Não tô nem vendo Não sei o que eu peguei em prime Que não sei nem do que Vai, morre Ai, me pegaram Te pegaram Mata o bicho que te pegou Morre Seus miseráveis Terminou o set Nossa, quebraram o meu set Acabei de reparar o meu set Quebraram Nossa, tô muito na merda, velho Nossa, tô quebrando o meu set Não, não, não Tô pelado Ai, cadê a escopeta Ah, matei Peraí Nossa, que espiteiro, velho Mata o espiteiro Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Não, piteiro não, cara Matei o piteiro Ufa Tô fazendo o que eu posso Cabe a minha escopeta, cara Calma, cara Calma, só tem ele Vai na flecha Vai na flecha Já foi Uh O contador tá parado Nossa, minha vida, velho Minha vida também Minha vida regenerou, na verdade Essa hora já Meu Deus do céu Bota o contador pra rodar aí Vamo lá Voltando Ok Vou pegar o trá Vou colocar É, quivo de carna Carno? Quivo? Por que que nós pegamos o modo aqui, vô? É, não sei Pra quê Ah, tá É, ovo de carna, né? É Quanto será? Vou fazer cinco aqui Cinco deve dar, mano É, vou fazer cinco Já vai fazendo a cela Tô pegando os loot aqui, cara Tem que reparar o set, uma merda Strike Triceratops do meu Strike Falta madeira Vou lhe pegar e já faço Uh, ao menos um bicho Pra auxiliar na guerra Acho que dá tempo de tomar a outra Dá Dá, tem cinco minutos Já fiz duas células aqui Eu tenho que reparar o meu set Não sobrou nada o meu set Mano, a gente tem que fazer Era level 76? Era Então, ele levantou É, porque é Ibo, né, fiote? É o poder da Kibo Não, fio Ele levantou Acordou Selvagem Ele acordou Mas nesse tempinho? Pois é Que absurdo Eu acho que era ele aqui Já vou aí, velho Tem que reparar o meu set aqui, mano Senão Mano, eu gastei as balas dos escopecos todos Tinha só 20 Não deu pra fazer nada Mas salvou Ô, mano Ou ele tá caído em algum lugar Que eu não sei qual que é Já vou aí, velho Eu vou derrubar esse aqui, mano Deixa eu ver Se for ele, beleza Se não for ele, é outro Peraí Ele não tá nessa pedra aí? Aqui? Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui Confundi as pedras Meu Deus Relaxa, relaxa, relaxa Tá tudo sob o controle Tira, tira, tira Ok, vamos tomar vários tracks com isso Já botei a cela aqui, velho Tá, você vai tomar outra Eu vou ir farmando as frutinhas aqui pra nós Tá Você tem flecha suficiente aí? Tem, né? Você não gastou nada? Não, não gostei, não Nossa Nossa O Troika forma muito Tem que trazer ele pra cá, cara Senão você vai conseguir acertar Flexionar a calda dele, não Calda? Tô acertando na barriga dele Tô rápido Eu consigo virar antes dele Deixa eu ver o negócio aqui Ah, o farm aumentou também, cara Ele resetou a Ine Foi isso Tô vendo que o track tá pegando muito aqui Ah, é? Aham Que loucura isso Bom, o track já tá lotado aqui Não precisa de mais nada Dá até pra ir pra briga Nossa, não devia ter aumentado a vida no track Não devia, não devia Fica aí, track Fica aí, track Beleza Vou ir te ajudar aí, cara Eu sei que você tá com problemas Ah, 2 e 39 Seria bom Ah, é só eu chegar e o bicho correr, ó E os tiros aqui não pegam, mano Olha lá, fala aí Só foi eu chegar Complicado a vida, né? Joga aí Deixa eu ver Ué, cadê aqui, bô? Tá aí Ah, tá Tá pegando muito de mim Vira, cara Ah, se ela tá aí, ó Pegou, já traz Ahn Come logo, bicho Come logo Deixa eu ver Não vai comer nada Quanto tempo falta? Ahn 1 minuto 58 Nossa, o tempo voa, velho Tempo voa, velho A geladeira que eu botei aqui Espodreceu Foi tudo Pois é Quanto seu tem de vida? Tem que pôr um pouquinho de vida nele, mano Coloquei, mas não regenera Não, não quer dizer, não É isso mesmo, não regenera Ah, é embaçado Só regeneração de play que eu coloquei alterado Pra não ficar tão roubado Ixi, tem que colocar um pouquinho da de bicho também Apesar que Não coloca certinho Se o seu bicho tá amado Aham Ah, então O problema é isso É 80 de food, cara Que ele come Ah, eu nem peguei meu 7, cara Vem reparar seu 7, cara Nossa, é verdade Pô, meu aqui Nossa, eu joguei a sala de trike dentro do baú, velho Caraca Nossa, essa lerdeza Eu peguei level pra caraca nessa wave de agora Quanto tempo falta? 56 segundos Eu vou ir com o trike, mano Acho que o trike aguenta, será? Aguenta mais que eu, né? Não, eu peguei pro trike por causa disso, mano Ah, aguenta mais que eu Mas ele tá baleado pra caraca Não, eu não coloquei vida no meu É, não cometa o mesmo erro que eu Nossa, fica aí, vai trike Tô pegando fruta aqui pra ir upando O melhor jeito pra upar é pegando fruta Beleza, repara Antes do seu vídeo a gente ajeita essa configuração de novo Pô, não tem... Nossa, Steambear, olha o tanto de Steambear Quanto tempo? Acabou metal 20 segundos Vem aí, metal, hein Vai, vai, vai Ah, eu peguei agora Ai, meu Deus, já vai Na hora de 20 segundos, não Que? Vai apitar Vai apitar, então Já vou ativar, cara E você tá aí, cara Ativei, cara O bagulho tá rolando aqui, cara Vai nascer, cara Meu Jesus Até lagou o cerco Ai, caraca Por que que eu acho que eu vou... Tá lagolando Por que que eu acho que eu vou morrer com o meu trikezinho Eu preciso de ajuda aqui, Nex Ai, Nex Nex Meu Deus, calma Eu tô batendo esse talento, Léo Eu tenho nem... Nossa, eu não consigo nem virar, mano É, eu estou sendo empurrado pelos bichos Tem um rinocerote aqui que vai me jogar na mão abaixo Vem Mata Nossa, traga GG, mole Traga GG, doido Pegou esse tanque insano aqui de guerra Toma na cabeça Toma na cabeça Seus pedaços de merda Tome Toma Rapaz Você tá batendo o que, Nex? Eu tô tentando te ajudar Mas você não para de bater Eu dobro de você Mas você não me ajuda Eu tô pesado Essa estamina, cara Esse combate eu fiz... Ah, cara Então termina isso aí Não quero mais brincar Termina isso aí Pegar a estamina aqui Olha que misera, cara Sabe o que? Deixa que eu resolvo isso Ô, por que que você tá batendo tanto aí? O cara é levo, caraca Ele vai começar a rank 11 Seguinte, galera Eu vou ensinar esse nosso vídeo por aqui Ah, pegamos o trike aí Pra ajudar no nosso combate Olha o cemitério de bicho aqui, galera Olha isso daqui Não, eu vou levar até o trike pra lá Foi boa Vou mostrar pra vocês Olha isso daqui, velho Olha ali Foi boa Você é louco, cachoeira Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like Vai continuar no canal do Dex É isso aí Valeu, falou É isso aí, galera É nóis Deixa o like Valeu Valeu